E aí pessoal, aqui quem fala é Lord Belhoard e hoje estamos aí com o Cube World galera, vamos continuar a nossa aventura aqui no castelo, que a gente estava tomando um pau dos ogres aqui, dos orcs, mas vamos lá então ver se a gente consegue derrotar o boss do castelo galera, vamos lá então, eu vou subir aqui e agora tem uns orcs para a gente enfrentar aqui junto com os orcs, com alguns ogros, isso aqui vai ser muito tenso galera, olha isso, o ogro já está aqui, deixa o ogro vir junto com o cachorrinho dele, o cachorrinho dele já vai morrer, nossa cara, ele já está usando esse golpe giratório dele, vamos lá, toma, aí já tomou já, para ficar esperto, e eu vou esquivar, nossa, tomei um poder muito forte, tá, vamos recuperar nosso HP e vamos acertar ele galera, Consegui esquivar, não, aí vamos sair fora desse ataque aqui, isso daí tira muito dano galera, aí, nossa, ai não, 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 beleza, tá, toma, nossa, cara, é muito ruim para gravar isso aqui galera, ele fica dando essas travadas, e eu, consegui, saí, aí, toma, beleza galera, já era, Boa, vamos pegar aqui então, os itens, e vamos lá, deixa eu ver, agora para onde a gente tem que ir, já me perdi todo aqui já, eu acho que é para cá, não, é para cá galera, beleza, agora não tem mais ogro, então vai ficar um pouco mais fácil, a gente tem que pegar aqueles dois ali, vamos ver se eu consigo pegar eles, deixa eu pegar esses itens aqui já, beleza, Tá, eu falei que não ia ser muito difícil, mas é assim galera, ó, sobrou um, beleza, conseguimos aqui derrotar, vamos recuperar o nosso HP, eu vou pegar o espetinho de cogumelo, cogumelo, nossa, a nossa toperinha apareceu aqui pulando aqui em cima da gente, ela tá morrendo muito velho, mas ela já evoluiu para o level 5, deixa eu ver, para onde que a gente vai, nossa, vou vir por aqui, olha quanto item, beleza, vamos pegar aqui, tem mais bombas, Tá, deve ter um bicho muito louco aqui galera, certeza, nossa, é, pelo menos não tem mais ogro, nossa, veio tudo por cima de mim, vamos correr galera, vamos correr, o nosso, o nosso, a nossa topeira já morreu, e vamos lá naquela área aberta ali, e vamos enfrentar esses dois, bom, Beleza, toma, ai, não, não, deixa eu correr, deixa eu correr, vamos pegar rápido aqui a nossa poção, aí, boa, aí, veio só um, é, veio todos, Então, nossa, tá, vamos, pode poder lutar, entrega bastante, acho que só um colapar não como mais isso, oportunidade, Que cara, para onde que a gente vai rola, animando nosahan, que a gente vai lanar os caras�니다, E você, Caralho Bledo rápido, Caralho Bledo, Caralho Bledo Aí, um morreu Beleza Nossa, cara Isso aqui gira muito dano Beleza, já era Uf O que é isso aqui? É pra mage A nossa toperinha não dura nada, né? Toda hora ela morre Beleza, vamos ver Tem um item aqui E vamos continuar Nesse castelo aqui, galera Vamos ver, tem mais um item aqui Beleza, deixa eu recuperar meu HP Tá zerado meu HP Não sei como que eu não morri, galera Beleza, nossa, esse espetinho que eu fiz aqui É muito bom, pessoal, muito bom mesmo Mais uma As mordidas, parece que ele toma o espeto Ele não come, parece que ele tá tomando o espeto Beleza, vamos lá Chega, vamos lá Ih, tem muitas coisas aqui A gente foi pela direita, né? Vamos lá ver se tem alguma coisa Eu limpei a sala aqui Todos os itens eu peguei E parece que apareceu alguma coisa aqui Acho que foi impressão É pra examinar Tá, vamos ver o que tem aqui Não tem nada nessa sala Vamos pra outra sala, então Eu acho que eu tenho que... Agora eu acho que vai ser o boss Se for eu tô ferrado Olha, tem alguma coisa aqui Me pegar Eu acho que é pra encher o HP Tá, não tô enxergando nada Tem um ogro aqui já, ó Nossa, veio Todos os orcs atrás de mim Aí Toma 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 Morre Não Recuperando o HP, safado Aí, já era Já era, galera Beleza Nem viu os itens que eu peguei Nossa, eu vou sair cheio de item daqui, galera Deixa eu ver o que é isso aqui Ah, recuperar o HP E eu tenho que ver o que eu vou fazer com aquele ogro, galera Eu tenho que ver Nossa Ele pulou aqui de novo O que eu vou fazer com aquele ogro? Vamos lá Ele deve tá por aqui já, ó Ó Tem mais Ah, ele tá aqui Ah, não Mago, não Não, 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 não Beleza Vem Aí, toma Vamos matar logo esse aqui Antes que o mago venha O mago já chegou Não 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 Aí Vamos recuperar aqui Aí, beleza Eu tenho que derrubar o mago no chão Aí, boa Vamos acertar ele Vamos usar o nosso poder aqui Toma Aí, já era Beleza, galera A gente conseguiu aqui matar esses dois E agora a gente tem que ir pra cima do ogro Deixa eu recuperar o meu HP Vocês podem ver, galera Tem que ter muita coisa pra recuperar o HP Muita comida Muita poção Porque os bichos são fortes demais, cara E eu tô E eu tô no nível 14 Então Já dá pra vocês verem como que O negócio é trenço aqui Vamos ver O ogro não consegue vir pra cá Isso é bom Porque eu vou Ai, não, 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 não Tô tomando porrada Aí Ai, tomei uma porrada que doeu Pelo menos eu posso acertar ele E recuperar meu HP Beleza Vamos acertar ele assim Toma Boa Beleza Toma, toma Toma Nossa, vai morrer, galera Vai morrer Morreu Boa Foi até fácil dessa vez Vamos recuperar o meu HP E depois tem alguns inimigos Pra gente pegar ali em cima E eu acho que ali já é a sala do boss, cara Tá aparecendo Porque cadê o boss Tá, tem muitos inimigos ali O que que eu vou fazer? Vamos pensar Tem algum mago? Não Então eu vou chegar arregaçando tudo, galera Esse aqui eu vou encher o nosso HP Praga Aí Nossa, vamos vazar Vamos vazar Vamos vazar daqui Aí, vamos vazar daqui Encher o nosso HP Se eu conseguir, né Vamos lá O máximo que eu conseguir Vai, 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 vai Com certeza ele vai vir atrás da gente Mas aí eu tô com o HP um pouco melhor E vou acertar ele Aí, boa Tô indo bem Até que eu tô indo bem Vamos ver o que que dropou lá em cima Pra gente pegar É, dinheiro E aqui tem Muitas coisinhas E tem um negócio legal aqui, ó É uma comida pra pet, galera Tá, vamos lá Vamos continuar Agora com certeza é o boss Eu tenho quase certeza Que é o boss, galera Deixa eu ver Ainda não Tem alguns inimigos ali Deixa eu recuperar meu HP primeiro E eu vou enfrentar aqueles malditos ali Galera, pode ser que essa semana Ou na outra Eu vou tá tentando formatar o meu PC Pra ver se melhora também A qualidade aí dos vídeos aqui no canal Porque meu PC tá muito zoado, galera Tá muito cheio de coisas E eu vou tentar formatar ele E pode ser que alguns dias Fique sem vídeo Não sei ainda O que eu vou fazer Mas pode ser que fique sem vídeo Aqui no canal Ai Eu já tô avisando vocês aí Antecipadamente E eu peço a compreensão E eu peço a compreensão de todos Nossa, tomei um negócio Que não era pra nem tomar Morre! Morreu! Beleza Vamos pegar aqueles ali agora, galera Morri! Morri! Vamos entrar no castelo rápido, galera Que nem eu tava dizendo, galera Eu peço a compreensão de todos aí Se alguns dias aqui Ficar Alguns dias Ficar sem vídeo no canal Mas é pra Pra melhorar aí A qualidade dos vídeos aqui no canal E é melhor pra vocês E pra Eu vou ver se eu consigo Ah não, cara Voltou todos os monstros Do castelo É Eu acho que eu não tô com um nível Pra conseguir Derrotar esse boss, galera Nossa Que raiva, velho Bom, pessoal Mas Infelizmente Eu não vou conseguir derrotar Vai ficar gigantesco o vídeo Se eu for prosseguir com isso Eu vou fazer alguns upgrades No meu personagem Vou deixar ele mais forte Aí eu volto nesse castelo aqui Pra tentar derrotar O boss, galera Que a gente quase chegou lá Mas não deu Agora já voltou Deu respawn Em todos os bichos aqui Do castelo Bom, galera Então eu vou ficando por aqui Com esse vídeo de Cube World Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera E se gostaram Deixa um gostei Se gostaram Muito favoritem Pra ajudar na divulgação do canal E se você ainda não é inscrito Se inscreve aí Pra receber atualizações De novos vídeos Muito obrigado Pela sua atenção Eu deixo então Um enorme abraço Fiquem em paz Fui!